E isso aqui é uma camisa para o senhor. Senhoras e senhores, uma palavra ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Só para dar o que no meu ver é uma boa notícia, é coisa rápida, né? Assim como lá atrás nós falamos em uma possível fusão do meio ambiente com a agricultura, porque vocês já sofreram muito nas mãos de ministros do meio ambiente no passado. E resolvemos depois manter separado e demos todas as boas-vindas ao Ricardo Salles, um homem amigo do protor rural, amigo do Brasil. É um homem que está longe de vaidade, ele quer cumprir sua missão e fazê-la bem feita. E entende que existe sim a possibilidade do casamento, do desenvolvimento, com a preservação ambiental. Agora, o que no meu entender é uma boa notícia, apesar de não ser publicado ainda, já estou apanhando na mídia. Esse é um bom sinal, sinal que a indicação nossa é boa. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Uma das coisas, conversado com ele, já era sua prática também, é na questão ambiental. O respeito ao protor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor. Então, é um homem que estará, não digo o nome do Brasil, nas questões afeta a Procuradoria Geral da República. Essa é a boa notícia que irá dar aos senhores. Muito obrigado. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal.